Olá, uma boa tarde pra você, tudo bem? Por aí, sexta-feira chegou e nós vamos começando mais um programa, Os Donos da Bola, com muitos jogos e competições importantes pros times aqui da nossa região. E aqui comigo é ele, o meu parceiro, que está ali entusiasmado. Por quê? Palmeiras! Tô de branco, tô de paz. Boa tarde, meu amigo. Preciso de paz mesmo, em clássicos, não é? Tudo bem com você? Tudo jovem. O Flamengo joga com quem esse fim de semana? Não sei, eu sei que o Palmeiras joga contra o Corinthians. No Flamengo? Não sei. Flamengo nem joga. Eu tô de olho no Palmeiras e Corinthians, gente. Não tem como chegar. Você tá me provocando, vem de preto. É o pretinho básico, porque hoje é sexta-feira, já vai. O inferno você. Pessoal, um abraço, boa tarde, bom fim de semana pra todos vocês. Esse carmo não tem jeito. Lembrando que você pode mandar o seu palpite dos jogos do final de semana e participar com a gente ao vivo através do nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. Bom, esse final de semana começa a disputa do Campeonato Paulista da segunda divisão. E o Atlético Joséense, sob o comando do técnico Sandrinho, está na reta final de preparação para a estreia de domingo contra o União Mogi Fora de Casa. Vamos ver? O clube atlético Joséense está de volta. O time resgatou o nome antigo e quer esquecer a fase de quando era São José dos Campos Futebol Clube. O Tigre do Vale está ganhando nova forma. Vai trazer de novo as cores originais. O amarelo e o branco daqui a pouco brilham por aqui. Nós já estamos trabalhando há um mês, né? A gente tem uma base boa de 15 jogadores, 16, né? Muitos aqui da cidade, alguns de fora, uns 6, 7 de fora. E uma base que já vem bem sólida, né? Agora esperar a entrada do campeonato, que começa de domingo, né? E depois com a chegada de alguns jogadores que com certeza vão vir com um pouco mais de experiência para complementar o grupo. A equipe tenta recuperar a queda para a bezinha. O Lucas participou deste momento, que não foi fácil para o time. Mas todos aqui já viraram uma página e está na hora de escrever uma nova história. Outra história, outra competição, outro grupo, coisa nova e bola para frente. Agora buscar essa competição aí que não é mesmo do ano passado, é bem mais difícil. Mas estamos aí, vamos buscar o melhor. O Barão agora com 18 anos estava no sub-20 da equipe no ano passado. E está animado para a estreia. Um desafio e em casa. É importante, né? Representar um time da região, onde eu nasci. Onde sempre a gente sonha em jogar no estádio Márcio Pereira. Onde eu era pequeno, eu ia ver os jogos. E hoje eu estou podendo representar bem a cidade, o Vale do Paraíba. O técnico Sandrinho chegou aqui há menos de uma semana. Você chegar em uma semana da competição é um pouco mais difícil. Mas o Cris já tem trabalhado aí já há um mês com os meninos. Já tem feito, né? Foi feito uma base boa. E agora é de pouquinho. A gente colocando a metodologia que nós temos em mente. Conhecendo o atleta por característica também para poder implantar isso. E em meio a tantas mudanças e novidades que chegam em cima da hora, o grande desafio do agora. Clube Atlético Joseense é estar pronto para o Campeonato Paulista. Só que não tem muito tempo não, viu? Porque a estreia já é agora, domingo, contra a União Mogi. A expectativa é grande, né? A gente está trabalhando, acho que faz dois meses já na pré-temporada. Com o professor Cris, mas chegou o Sandro essa semana. Ele já deu alguns conceitos que ele quer. Saída de bola, marcação. Mas acho que a gente tem um grande campeonato, sim. Porque ele parece ser um grande professor. Outro desafio é resgatar a torcida na cidade que tem dois times. Mas tem espaço para todo mundo, né? Lógico que tem. Isso aí é indiscutível. Dá para torcer para os dois, dois times da cidade. Não tem por que ter essa rivalidade. O torcedor também está ávido por ver grandes jogos, por ver bons jogos, né? Por ver times de fora vindo jogar aqui no Martins Pereira. A gente espera resgatar isso e tentar o acesso aí para a Série A3. É o que todo mundo busca, inclusive o Atlético Joseense. O Cris, o seu Christopher, eleito craque da Copa Boa de Vale em 2014, quando o Atlético Mineiro foi campeão numa virada histórica sobre o time do Ismene. O Cris foi o grande jogador daquela competição. A molecada, tem um garotinho que pareceu, parecia sub-15 aí o garoto aí. É a produção que está aí no... Vê o nome para a gente, por favor, que não saiu no GC. Nossa, vou vim de tudo, né? Confere para a gente, por favor. Andressa, essa molecada tem que aproveitar o seguinte, os professores aí, no caso, o Cris e o Sandrinho, esses têm história para contar. Aliás, eu estive com o pai do Cris, o grande Zé Carlos, camisa 10 de São Zé do Formigão nos anos 70. O Zé sempre nos acompanha aqui, estive com ele ontem à noite. E o Cris é um jogador, um artilheiro, que passou por tantos clubes, jogou lá no Palmeiras, jogou no Guarani, jogou no Esporte Recife, teve aí pelo São Zé. O Sandrinho dispensa comentários também pelo conhecimento. Então, o molecada tem que, sabe, absorver bem, pegar bem. Os meninos que apareceram ali é o Lucas e o Barão. O Barão é o garotinho que você falou que parece que é 15 anos. Lucas, aproveitem bem o conhecimento dos professores aí. Procurem beber dessa fonte aí, ó, que o rapaziada sabe. Boa sorte para eles, Andressa. O União é um time super tradicional. O ano passado, é bom lembrar, eliminou o São José na semifinal, na quartos de final e parou só no Mantiqueira, na semifinal. Se não, ele ia para a final e tinha subido. O Mantiqueira ganhou dele e depois foi campeão contra o São Bernardo. Então, é um time de tradição. Começou mal ano passado, aí tinha um técnico lá, que era o Cláudio, lá da categoria de base, ficou com o time. Esse técnico agora está no Guaruzi. E agora, boa sorte para o Sandrinho, para o Cris e para a rapaziada toda. do Clube Atlético Joséense, voltando a ser o Tigre preto, amarelo e azul, nas cores tradicionais do time. O segundo time da cidade, nada de querer bater de frente. Seja humilde, né? E boa sorte na sequência da temporada. A gente vai estar acompanhando vocês também. Já o São José Esporte Clube estreia amanhã no Estádio Martins Pereira, oito e meia da noite contra o Guarulhos. Carmo, o time passou a semana inteira treinando com os jogadores, que já faziam parte do elenco, com os atletas que faltavam, que vieram do Mantiqueira e também do São Bernardo. Aparentemente, tudo pronto para essa estreia em casa. É, e a gente viu pela inscrição, né, André? Tanto São José como o José, inscreverem 14 jogadores, mais a molecada de base, que você tem um número ilimitado para inscrever, podendo utilizar alguns. É lógico que, especificamente sobre a área do Vale Agora, não vai estar completa ainda. Não é talvez o time que vai ser titular. São 14 jogadores inscritos e 5 atletas de base. Está aqui no site da Federação confirmado. Então, quer dizer, desses 14 profissionais, três, logicamente, se todos eles forem para o jogo, né, deverão ir, porque essa é a relação oficial que foi apresentada ontem, foi a data limite que a Federação determinou. E aí você tem três no banco que pode pegar a molecada, que pode se aproveitar. Então, André, essa não é o time ainda que, ao longo do campeonato, no decorrer da competição, estará, sem dúvida, o que a gente pode dizer, titular, aquele time base do São José. É o começo, todos os times estão assim, você pega aí na inscrição, tem time que tem 12, 13, só, demora um pouquinho, a partir da terceira rodada, tudo se encaixa melhor. Mas como é estreia, André, e o Adé Guaruzzi tem treinado há um bom tempo também, está treinando já. É estreia em casa, né, cara? Aí eu acho que a molecada vai ter um peso maior para jogar em casa, mas tem que começar com vitória. Começar com o pé direito, conseguindo uma boa vitória, jogando em casa, amanhã, 8 e meia da noite, o torcedor da Águia já pode comprar ingressos, ingressos estão à venda, aquela coisa toda, para esse já o time que vem aí com boas expectativas. Vamos ver depois da bola rolar se isso se confirma. É, a gente espera que dê tudo certo, exatamente nessa segunda divisão, principalmente para a Águia do Vale, que está aí, ó, pelejando, 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 e o torcedor quase já nem aguenta mais, porque se não aguentasse mesmo, não acompanhava, né, cara? É, mas eu tô certo. É quase, aquele quase de amor e de esperança que a gente acompanha. Ele terminou, eu não vou mais, chega, eu não sei, chega no outro ano. Quantas vezes, né, cara? Começa tudo de novo. Tem que sair dessa segunda divisão, não pode. São José, pela história que tem, eu digo assim até, pelo Atlético José, esse é mais simples e tal, agora o São José, pela história, por tudo aquilo que já representou na vida, naquilo que ele conseguiu, não pode ficar nessa última divisão, aí é atrás de vida mesmo. Já tá um ano, tem que tentar sair esse ano. Exatamente. Ó, daqui a pouquinho tem Liga Ouro com o São José Basquete, canoagem, nossa agenda esportiva completa com o handball, futsal, futebol feminino e muito mais. Até já.